O que é isso? Oh! Excelente dia! Uau! Ok Três entradas! Para você, você e para mim! Vamos! Uau! Biscoito enorme! Ei, não! Oi, como você tá? Oh, sério! Desculpa! Acorda! Acorda! Oi! 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 Run! Zumbi! Zumbi! Wow! Sorvete! Hello? Yeah! Yo! Cool! Oh, no! Desculpa! Shhh! Oh, no! Ok, crianças! Vamos começar nossa aula! Siiii! Siiii! Dois mais dois! Eu! Eu! Logic responde! Cuatro! Ótimo! Yeah! Wow! Aí! Gostaria! Janta! Mua! Opa! Opa! Quintou! Opa! Opa! Mua! Opa! Opa! É! Opa! 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 Não, 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 porquê Ok, ok Ok Bom apetite Delicioso Legal 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 Ok Cool No Oh, um bolo gigante! Uau! É o seu bolo de aniversário, mamãe! Uau, obrigada! Sim! Uau! Come on! Hello? Casa doce! Uau! Get out! Uau! 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 Cool! Coo-coo! Feliz aniversário! Não! Era uma vez? Uau! Olha esse aniversário! Tragão! Muito quente! Cool! Come on! Ok! Crianças, vamos! Vamos lá! Sim! Legal! O que é isso? Olá! Olá! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Criança! Criança, mamãe! Criança! Olá! Quem é você? Oh, me! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vocês estão prontos? Meninos, onde vocês estão? Cucu Crianças, onde vocês estão? A honra de Niki Cucu Ahá, peguei você Vamos, precisamos ir Ok, Niki Oh, sim, você está aqui Vamos Bip, bip Tchau, tchau